Estou aqui E o uísque a mais Resolvi me declarar Cuidado um pouco do teu tempo Deixa eu desabafar Faz tempo que eu tô na tua Quem sabe o meu amor continua Tô a volta do mundo se você deixar Faça pra mim, deixa eu chamar Faz tempo que eu tô na tua Quem sabe o meu amor continua Tô a volta do mundo se você deixar Faça pra mim, deixa eu chamar Com um gole de uísque a mais Resolvi me declarar Cuidado um pouco do teu tempo Deixa eu desabafar Faz tempo que eu tô na tua Quem sabe o meu amor continua Tô a volta do mundo se você deixar Faça pra mim, deixa eu chamar Faz tempo que eu tô na tua Quem sabe o meu amor continua Tô a volta do mundo se você deixar Faça pra mim, deixa eu chamar Faz tempo que eu tô na tua Quem sabe o meu amor continua Tô a volta do mundo se você deixar Faça pra mim, deixa eu chamar Tô a volta do mundo se você deixar